Essa semana tivemos um anúncio do presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi uma surpresa para os membros do governo. Agora imagina a surpresa das pessoas mais pobres que estão passando por necessidades nesse momento da pandemia. Para entender melhor, vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo. Só não se esqueçam de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário. Eu sou o Osia Júnior, com mais uma informação para vocês nesta quinta-feira, hoje 17 de junho de 2021. Vou fazer um convite para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade de ficar informado. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Só lembrando que aqui eu vou trazer para vocês as notícias, informações e dicas mais acima de qualquer coisa, mesmo que você já tenha assistido pela televisão, ou visto aí na internet, ou ouvido no rádio. Aqui eu costumo trazer algumas explicações para que você entenda melhor as informações, as notícias. Já agradeço a todos que são inscritos e também aquelas pessoas que compartilham os vídeos para ajudar, que comentam, participam do nosso canal. Meu muito obrigado, um forte abraço a todos. Acontece que o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta semana que vai haver um novo valor para o Bolsa Família, uma nova média. Em seu anúncio, ele pegou integrantes do próprio governo de surpresa. É o que foi apurado por essa matéria que eu estou trazendo para vocês. Até agora, as tratativas das equipes eram de reajuste no valor médio, que hoje é de R$ 190. Nós sabemos que tem família ali que recebe R$ 40 por criança e eles querem acabar com isso. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Eu estou falando da reformulação do Bolsa Família, que vem sendo discutida em um momento de queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que deve disputar as eleições no ano de 2022. Porém, técnicos ouvidos por essa reportagem dizem que o valor proposto pelo presidente em entrevista a afiliadas da Rede Record não cabe dentro do teto de gastos previsto para 2022. Veja bem, nós tivemos problemas no ano de 2020 para conseguir o orçamento de 2021. Eu lembro que quando eu fiz o vídeo falando que não tinha orçamento para 2021, muitas pessoas vieram aos comentários falando o que não sabiam, infelizmente, é a falta de informação. Tanto que o orçamento para o ano de 2021, que deveria ter sido lá em 2020, devido a problemas da pandemia, só foi feito em março de 2021. Isso não pode acontecer nunca. Tanto que o orçamento de 2022 já está pronto para que saibam, para que votem esse ano para que 2022 comece já com o orçamento, o tanto de dinheiro que o governo pode gastar. Acontece que o valor anunciado pelo presidente da República, ele falou por conta própria, Bolsonaro anunciou o valor de novo Bolsa Família de R$ 300,00 e surpreendeu até mesmo os membros do seu governo. Até o governo ficou surpreendido. Durante a entrevista, Bolsonaro citou a inflação de produtos que compõem a cesta básica, que ficou em torno de 14%. Alguns itens chegaram a subir 50% e, segundo ele, o Bolsa Família, a ideia é dar um aumento também de 50% para ele em dezembro agora de 2021, para sair da média de R$ 190,00 e um pouco mais de 50% seria o aumento na casa dos R$ 300,00. Mas, é isso que está praticamente acertado aqui, disse o presidente. Agora, acertado na cabeça dele, infelizmente. Bolsonaro disse que hoje está aí na casa de 18 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família. Na realidade, são 14,7 milhões, segundo dados do Ministério da Cidadania. Ele ainda ponderou que se trata de um número bastante grande, pesa para o governo, pesa para a União. Mas, nós sabemos da dificuldade da nossa população, é o que ele diz, que sabe da dificuldade da população. Então, a equipe econômica está praticamente, já bateu o martelo aí no novo Bolsa Família, a partir de dezembro, R$ 300,00 em média, reafirmou o presidente da República. Os cálculos internos do governo apontam que o incremento do Bolsa Família, até uma média de R$ 250,00, ou seja, um aumento de aproximadamente R$ 60,00, representa um custo adicional de R$ 18,7 bilhões ao ano, ou seja, para o ano que vem. Aumentando para R$ 250,00, o Bolsa Família teria um aumento de R$ 18,7 bilhões de despesas. Elevar a média para R$ 300,00 informados pelo presidente Bolsonaro, que diz por conta própria, não havendo nenhuma discussão com membros do governo a respeito, adicionando mais R$ 50,00 mensais às famílias, teria um efeito ainda maior nas despesas com o programa, um impacto que não cabe no espaço que se abrirá no teto, ou seja, é um dinheiro que não existe para 2022. Não tem de onde tirar esse dinheiro. Infelizmente, nós sabemos aí que esse dinheiro não cabe dentro da previsão. Em entrevista, ainda no final de semana, o secretário do Tesouro Nacional, o Jefferson Bittencourt, ele afirmou que o espaço líquido do teto de gastos, ou seja, o limite máximo que o governo vai poder gastar em 2022, deve ficar na casa dos R$ 25 bilhões. Os bastidores técnicos afirmam que até agora não receberam indicações de que o valor médio do Bolsa Família será elevado para R$ 300,00. Ou seja, os técnicos do governo, nenhum deles recebeu essa informação de que o Bolsa Família vai subir para R$ 300,00. E que seguem aí trabalhando, portanto, com a hipótese da elevação para R$ 250,00, que é o que foi firmado ali pela equipe econômica. Como mostrou a entrevista, o custo total do novo programa, em média R$ 250,00, é estimado em R$ 51,51 bilhões no ano que vem. Então, com o aumento de R$ 250,00 vai ter um gasto a mais de R$ 18 bilhões, o que elevaria o gasto total com o programa Bolsa Família, se for elevado para R$ 250,00, e mais de R$ 51 bilhões no ano que vem. Então, portanto, fica totalmente fora do que o governo tenha uma previsão de gastos. Não tem como pagar isso. Não tem uma fonte pagadora de onde sair esse dinheiro. Não haveria como pagar, portanto, essa afirmação aí feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, todos sabem da inflação e dos custos. O problema é a fonte pagadora, uma vez que já existe uma média, uma previsão para 2022. Bolsonaro disse ainda que o auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais duas ou três parcelas de R$ 250,00 em média e que a medida precisa ser feita com responsabilidade. Então, portanto, se for realmente a partir de dezembro, nós vimos aí que o Bolsa Família ia ser anunciado em agosto, entre agosto e setembro. Se for jogado para dezembro, nós vamos fazer uma conta simples aqui. Você, agosto, que termina em julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Se for prorrogado o Bolsa Família por dois ou três meses, corre o risco de você ficar o mês de novembro sem receber absolutamente nada. Você que depende do auxílio emergencial. Uma vez que vai ser anunciado em dezembro o benefício, o novo Bolsa Família. Automaticamente as pessoas ficariam sem receber nada. Novamente, como aconteceu nos primeiros quatro meses do ano de 2021, onde as pessoas ficaram sem recursos, sem ter de onde tirar. Uma vez que a pandemia não acabou, mantenham os cuidados necessários, façam uso da máscara. Enquanto mais de 70% da população não for vacinada, não há como haver um retorno da economia. Infelizmente, nós vacinamos até agora apenas um pouquinho mais de 10% da população aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ontem, em alguns estados, houve comemoração. Eles soltaram fogos, fizeram o maior reboliço ali, por já terem condição até mesmo de diminuir a restrição, de ter uma maior liberdade, porque foi vacinada 70% da população. Em Israel, as crianças comemorando nas escolas por não precisarem mais usar máscara, porque tem mais de 70% da população vacinada. Então, portanto, enquanto não houver essa vacinação em massa, com todas as vacinas existentes hoje aqui disponíveis, todas são ótimas, todas têm estudo científico, têm comprovação científica. Enquanto não houver, não haverá um retorno da economia. Infelizmente, hoje nós já passamos uma alta de média de mais 2 mil mortos, hoje, dia 17 de junho de 2021, com o risco de uma terceira onda. Ou seja, o aumento da média mortes no Brasil voltou, porque muitas pessoas dizem, ah, mas não está havendo a vacinação. Só que o número é 10% apenas da população vacinada. Então, significa que não temos uma imunização tamanha que possa diminuir o número de mortes ainda no Brasil. Para que isso aconteça, vai acontecer quando tiver pelo menos 50% da população vacinada, e números reais de retorno da economia do Brasil, 70% ou mais da população vacinada. Na realidade, o governo deveria estar trabalhando para conseguir vacina para o ano de 2022, 2023. Independente do governo estar ali presente ou não, deveria pensar no Brasil, mas não se pensa no Brasil, se pensa em particular nas suas candidaturas, deputados, senadores, todos governadores, deveria se pensar no Brasil e ter comprado vacina para 2022, 2023, 2024, 2025. Independente de estarem ou não no poder, se conseguirem ou não se reeleger, deveriam pensar na população, uma vez que nunca é pensado. Tanto que você nota aqui, que na grande maioria das vezes, as decisões são tomadas de forma online, são decisões tomadas ali virtualmente, e você está trabalhando para sustentar aí deputados e senadores. Infelizmente, governantes em geral, não vamos colocar política aqui, mas vamos pensar bem. Vacinação é a única solução para a economia, o que foi dito pelo próprio ministro da economia, Paulo Guedes, não existe outra solução, e infelizmente para a Covid não tem remédio, o que tem são tratamentos para tentar salvar as vidas de uma forma desesperada, a vacina é a única solução. A vacina só vai funcionar totalmente daqui a alguns anos, quando a população conseguir gerar ali defesa no seu organismo. Para isso, tem que vacinar mais da metade da população com as vacinas todas que foram aprovadas e tem sim comprovação científica. Enquanto isso, vamos aí ouvindo as mentiras do governo que não podem ser comprovadas. Agora, mais uma aqui. Infelizmente, a população vai ficar esperando pelos R$ 300 de um Bolsa Família e tem mais novidades por aí. Eu vou trazer para vocês mais promessas de benefícios e em breve também para ajudar as vítimas da Covid-19. Vou pedir que você deixe seu comentário, independente de partido, o canal não tem nada a ver com isso, nós trazemos apenas a informação para vocês. Não existe dinheiro para pagar R$ 300 de Bolsa Família. Isso é política, promessa eleitoreira. O governo está trabalhando, está rebolando para conseguir aumentar para R$ 250 e também foi pego de calças curtas o próprio governo com o anúncio do presidente Bolsonaro falando que vai pagar R$ 300. Será que ele vai tirar do bolso? Complicado essa situação aí. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo para vocês. Me parece que vai haver um pagamento retroativo para as pessoas que não conseguiram receber o auxílio emergencial lá em 2020 para as mães-chefes de família e foi derrubado também aquela proibição para os pais-chefes de família. Até os pais terão acesso às pessoas. E as pessoas estão vindo aos comentários perguntar quando vai ser pago isso. Agora tem que ser levado isso lá para a data breve que é a empresa responsável e vocês vão ser informados em breve através dos meios de comunicação. Pretendo trazer para vocês em breve aqui assim que for informado quando vão pagar esses retroativos aos pais e mães-chefes de família que não receberam cota dupla. Então tem que se aguardar esse filtro, essa pesquisa para saber quem são as pessoas selecionadas para receber esse benefício. E assim que o governo anunciar, vou trazer para vocês aqui em primeira mão. Já foi aprovado. Pelo menos passou pelos senadores e deputados. Foi aprovado. Agora estou esperando o anúncio de quando e como você vai saber. É lógico que você vai ter que fazer uma consulta ali pelo site da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo da Caixa ou também pelo site aplicativo da Data Prev, que é a empresa responsável para escolher quem são as pessoas que recebem o auxílio emergencial, mas já é um alívio para as pessoas que estão passando necessidade nessa pandemia. Pagamento retroativo para mães-chefes de família e também agora pais-chefes de família que não conseguiram receber lá em 2020. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Peço desculpas para vocês. Se a notícia não é do seu interesse, peço desculpas para vocês. Se não é aquilo que lhe agrada, aquilo que você queria ouvir, mas aqui podemos trazer apenas compromisso com a verdade. Muito cuidado, infelizmente eu nunca imaginei isso na minha vida. Os meios de comunicação do próprio governo federal e aquilo que é soltado ali no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook, muitas coisas não são verdade. Então presta bem atenção. Procura sempre colocar para o lado da imprensa. A imprensa está ali para apresentar as informações. Agora a interpretação, a sua opinião não interessa. Aqui eu não quero que a minha opinião prevaleça sobre nada. Minha opinião aqui tem que ser deixada lá fora, lá de canto. Em que eu vou votar, em que eu vou deixar de votar, isso não interessa. Estou falando das informações que nós temos aqui. Não tem dinheiro para o limite máximo, orçamento 2022, o dinheiro que o governo, o Brasil, pode gastar para pagar um benefício no Bolsa Família, no caso aqui, de R$ 300. Ainda mais que os números estão errados, o Bolsa Família paga hoje para 14 milhões de pessoas. Eles querem acabar com o auxílio emergencial para colocar as pessoas que estão na fila do Bolsa Família, o que aumentaria para cerca de R$ 20 milhões. É simples. Basta você ler o jornal, a revista, ou mesmo se você estivesse dentro do governo, teria acesso às informações. Mas o empirismo, quando as pessoas falam o que acham sem ter uma matéria para ler, para estudar, falam o que querem sem conhecimento de causa. Isso tem que acabar no nosso país. Temos que realmente saber da verdade. Forte abraço a todos. Deus abençoe as nossas famílias. Não é inscrito no canal? Já se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber as notícias, as informações. Muito obrigado a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira, hoje 17 de junho de 2021. Tem mais notícias saindo. Como eu disse, aqui não é um canal de opinião. Não é um canal em que eu posso deixar a minha opinião, mas sim um canal de informação. Até o próximo vídeo.